Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês do quadro Low vs Ultra, tá? E o jogo dessa vez vai ser o Middle Earth Shadow of Mordor que eu vou estar testando, tá? Aqui o lance vai ser o seguinte, eu vou setar as configurações no Ultra e no mínimo, só que eu vou estar mudando o que? Somente a qualidade das texturas aqui, tá? Que eu vou estar deixando no médio, que você pode ver a informação ali que ele dá 1GB ou mais qualidade baixa, Qualidade média é uma placa de vídeo de 2GB ou mais e da qualidade alta pra Ultra, uma placa de 3GB a 6GB, claro que 6GB não vai usar nunca isso, né? Uma placa de vídeo de 3GB ou 4GB já roda o jogo no Ultra, mas não quer dizer que eu não possa colocar, mas vai travar, vai travar durante a gameplay, Então pra mim não tem lógica colocar no alto pra cima, beleza? Aí depois o resto das configurações eu vou deixar como setado, tá? E depois eu testo tudo no mínimo O jogo possui uma ferramenta de benchmark fixa, então eu vou estar testando ela Então vamos lá, vocês podem ver o desempenho, lembrando que aqui no Low vs Ultra, eu só vou estar mostrando o desempenho, tá? Qualidade gráfica, no vídeo não vai dar pra ver muita diferença, você vai só sentir diferença jogando, mas a qualidade aqui vai ser de desempenho mesmo, você vai ser de frames por segundo, ok? Então vamos lá pra benchmark, ver o que o jogo nos oferece, o jogo é muito bem otimizado, e vamos lá! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!